Olá pessoal da rádio, 100% jogos de sinuca estourados. Estamos aqui novamente acompanhando de perto o super desafio na sinuquinha brasileira. Os dois maiores pescadores da modalidade pescando na sinuquinha aqui, se encontrando no mega vento de sinuquinha Teixeira de Freitas. Cobrinha versus Baiano Catrina. Quem faz 10 primeiro leva para casa 5 mil reais. Cobrinha vai tentar vencer mais uma partida e levar o placar para 8 a 6. Venceu Cobrinha. Placar 8 para o Cobrinha, 6 para o Baiano. Placar 8 para o Cobrinha. Placar d'água, 6 para o Catrina. Catrina começou vencendo aí de 4 a 0. Eu não filmei as partidas, não pude. Mas o placar, Cobrinha virou, está 8. Cobrinha está 2 vitórias de vencer o duelo. Só que vai bater um pouco... Próximo... Obrigado. 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 Venceu o cobrinha. Vai o placar de 9 a 6. Se o cobrinha vencer essa, vence o desafio. Quase que não peguei o lance da bola branca caindo na caçapa. Jogo de bolinho é assim. Bola branca na caçapa, perde o jogo. É os dois maiores dragões da sinuquinha brasileira. Se encontrando aqui na modalidade pescando na sinuquinha. Se o cobrinha vencer essa partida, vencerá o desafio. 9 para o Cobra d'Água, 6 para o Catrina. Os fãs do Furacão Catrina de todo o Brasil aguardando aí uma reação do Furacão. Começou ganhando pelo placar de 4 a 0. Cobrinha virou o jogo. E está o placar de 9 a 6 para o cobrinha. São as duas maiores potências do Brasil na modalidade pescando na sinuquinha. Jogo de bolinho, quem faz 10 vitórias primeiro leva para casa 5 barão. Maico de Teixeira de Freitas passando por ali, tem Rafinha de Cáceres, Gordo de Brasília, toda a galera. Reunido aqui em Teixeira de Freitas, abril de 2017. Está top, está show. Minha amiga Galeguinho de Brasília, marcando presença aí, viu? Está top, está show, Galeguinho? Quase deu branco aqui do Furacão, mas o jogo continua. Boa! Boa! Abra lá, sem o baiano. E, e, sem o furacão. Não acredito nesse problema. Boa! Boa! Estão ali trocando as famosas farpas entre eles, o furacão e o cobrinha. Um tirando onda com o outro, faz parte aí do espetáculo. Nossa Senhora, pessoal! Venceu o Furacão Katrina. Reação de Katrina para cima do Cobra d'Água. Placar, nove para o Cobra d'Água, sete para o furacão. O furacão Katrina tem que vencer. Três vitórias seguidas para vencer o desafio. Cobrinha, apenas uma. Maicon de Teixeira de Freitas por ali. Está top, está show. Sem Catrina, só Catrina. Sem Catrina. Sem Catrina. Oxê, oxê. Só para lá, valeu? Oxê. Valeu? Estão com certeza, só estou ruim. Só meu braço, perdi. Fez ali a famosa mira na bola ou Catrina. Passou a bola, não sei não, viu, pessoal? Caçapa muito dura da mesa, dificilmente dá branca, viu, gente? O que é isso? Sem socação, valeu? Valeu? Vamos falar Vai, meu cara Mais 500, rapaz Mais 500 aqui, ó Mais 500, hein, gente, vai Mais 200 é um furacão, 200 Maico de Teixeira de Freitas sempre por ali E vai tentar fazer alguma coisa aí, o cobrinho Nossa, pessoal Vai tentar fechar o desafio E vencer O duelo, o cobra d'água Em cima do Katrina E levar os 5 mil Vai fazer o placar de 10 a 7 Venceu, cobrinha Patrão abraçando aí Manda um alô aí pra rádio Valeu, pessoal Escapou Escapou Depois de 7 anos Venceu Venceu Cobrinha Pra cima do furacão O super duelo Na sinuquinha Abração pra toda a galera aí Fanática pelo jogo de sinuca Cobra d'água Um dos 10 tacos mais fortes do Brasil Venceu O furacão na modalidade pescando Abração pra todo mundo aí do canal Da rádio 100% de jogos sinuca Deixa seu like E segue os jogos Tamo juntos Tamo juntos Alô meus queridos amigos Seguidores da Rádio Mais Top do Brasil Quem entende aí a nossa peleja Estamos aqui mais uma vez Parabéns pro Cobrinha O jogo não foi fácil Viu pessoal Vocês viram aí Teve umas bolas bacanas Realmente o preço do jogo Tava muito alto E eles deram aqui ali Umas tacadas meio doidas Mas o jogo saiu assim O Cobrinha deu essa virada bacana Venceu O Catrina aí Pelo esse placar que você viu aí Tranquilo E foi top Foi show A gente vai Sempre se encontrar aí nos mega eventos A gente sinuca em tudo o Brasil Sempre que ocorrer Um super jogaço desse A gente estiver por perto A gente vai se esforçar muito Pra tá levando aí pra vocês Beleza? Furacão Catrina versus Cobrinha Modalidade pescando Tenta jogar aí Desse modelo Viu pessoal Modalidade pescando É top demais Top, top, top E a gente se vê lá em São Luís de Montesbelos 27 e 28 de maio de 2017 Goianés e Goiás Dias 17 e 18 de junho Isso Dia 24 e 25 de junho Vamos tá lá no Bar do Gordo Quarta passagem da Rádio Mais Top do Brasil Tá top da show Transmissão Ao vivo No canal da Rádio A gente se vê em São Luís de Nuca Beleza? Tem uma internet lá de 100 megas No Bar do Gordo Dia 24 e 25 de junho Jarbas do Sul Verso Cobrinha também vai dar por lá Desafio Dias 10 e 11 de junho Chique Chique Bahia Não vou tá lá pessoalmente Mas tô divulgando aí Esse mega evento Nossos amigos Fia Genivaldo Lá essa Lá de Chique Chique Tranquilo? Vai ser top Vai ser show Tamo juntos E misturados Nos mega evento Sinuca em todo o Brasil Mais vídeos Tão vindo por aí Tchau 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 Tchau